Fala aí camaradas, tudo bem? Sou a Garb, do canal Jogo em Família Vamos dar prosseguimento aqui Na nossa série do jogo State of Decay 2 Na dificuldade da Zona Letal Então, na nossa última gameplay Tivemos um ataque na base E tivemos uma missão lá dos remédios Então, na de hoje Vamos procurar alguém Esse aqui tá amigável 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 Então a gente tem que transformar esse pessoal tudo em aliado 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 Esse aqui fornece Munição e tiro Comando rádio franco atirador Esse aqui eu não posso perder de jeito nenhum Esse comando rádio é muito bom Ó, e outro amigável Ó, por coincidência aqui ó Enclaves dos coletores Remédio por favor Então ele tá amigável E ele vai se tornar aliado Quando a gente entregar os remédios pra ele Então vamos lá Aproveitar Eu queria usar o Vlad Mas ele tá Tá mal ainda Então vai a laminar mesmo A gente guarda aqui Isso aqui Então não vai precisar Vou abrir a Minha arma preferida aqui Nessa dificuldade Que é a Pode ser essa daqui mesmo Vamos deixar A outra personagem aqui ó Com uma arma pra defesa de base Pra gente não ser pego de surpresa Ó, esse aqui já tem ponto 50 já Olá Esse aqui tá com arma de defesa de base também E é isso aí Vamos lá pra Mais uma missão Na dúvida vou usar aqui um analgésico Só pra recuperar um pouco Já que tem a faca acabar Vou colocar também aqui a faca acabar Ela não tá upada E a gente tem que levar o remédio lá pro enclave Eu acho que eu tenho um remédio aqui no... Olha, parecia essa de sobrevivente em apuros ainda Onde é que tá o sobrevivente em apuros? Tá aqui perto ó Bom, vamos lá ajudar ele Deixa eu só pegar aqui o remédio Que aí da missão já Sigo pra outra já Vou pra uma missão E depois já vou pra outra já Deixa eu ver se eu preciso pegar alguém ó Tem um Trevor aqui ó Que pode me ajudar também Nessa missão Já que ela não tá upada né Cadê o Trevor? Tá aqui ele Ele tem uma arma 762 Ó Pra esse tipo de missão ó Eu vou dar pra ele uma escopeta Ó Tá aqui ó Na escopeta vai Deixar 762 pra... Pra base E já recruto ele já Por que que eu optei aqui por... Fazer isso aqui Porque eu não sei o que que vai ter nessa missão de sobrevivente Se for pra atacar colossal Aí ferrou Aí eu não tô preparado não Ideal pra colossal é 0.50 Mas se for selvagem Ele com a escopeta já ajuda já Ó Já teve um selvagem já pra cima de mim aqui agora Ó Se for uma infestação ele também ajuda É Elimina os zumbis do celeiro Eu... Eu acho que chegamos tarde demais Já era Um clave Tá aí ó 110 de influência Mas chegamos tarde demais Um clave Foi atacado E não existiu Mas é bom que tem comida aqui ó Vou passar pra ele E a gente pega a comida Deve ter munição também aqui Tem bastante coisa ó Nesse celeiro Uma skin Chapéu de vaqueiro É, tem bastante coisa mesmo Aqui é a munição que eu falei ó Deve ter que ir lá Guardar no No carro Bom, já Já aproveito aqui ó Munição sempre é bom Essa arma daqui eu gosto É besta de caça Ela é silenciosa E ainda tem zoom É boa pra derrubar infestações Se eu tivesse atirado com essa arma O zumbi teria vindo pra cima de mim Nossa, achei de coisa Bom, isso aqui Um possível recurso Coleta de comida Eu vou ter que pegar A gente tira esse posto avançado E pega esse outro aqui Com coleta de comida Até porque comida é importante Bom que já guarda tudo isso aqui ó Já faz um loot já Cheio de coisa pra pegar Ó que beleza Ó que beleza É, o pior é que tá ficando de noite Eu tô perdendo muito tempo aqui Mas tudo bem É, esses loots aqui São importantes tá Primeiro pra ganhar influência E depois pra Equipar A nossa base Vamos lá Vamos lá Comprei a missão Do outro enclave Pra tornar ele aliado Não podemos perder Essa oportunidade Tá logo ali na frente já Acabou que eu nem precisava ter trazido aqui O seguidor Mas por precaução Valeu a pena Eu sempre procuro parar um pouco afastado da porta Pra evitar de ficarem atirando no meu carro Então acabei de falar isso E o pessoal tá atirando no meu carro Aqui Vamos lá dar um saco de remédio Tá aí ó Enclave dos coletores Então de amigável Se tornou aliado E tá dando bônus de trabalho Tá bom Bônus de trabalho Deixa eu ver ó Tem remédio também ó Já vou pegar já o remédio Que eu acabei de dar pra ele Já peguei de volta já Então a influência que a gente ganhou Tornando o enclave aliado Então pegamos aí de volta O recurso de remédio Deixa eu ver se tem alguém bom Servindo bebidas Isso é bom tá pessoal Que ele tem conhecimento de cozinha também Dá pra fazer banquete Mas eu acho que eu já tenho Um personagem com conhecimento de bebida Já Os outros aqui não tem nada Teria que usar livro Pra colocar uma habilidade nele Mas foi bom ó Olha a quantidade de recursos que a gente tá levando pra base Comida, remédio e munição No final das contas Valeu a pena E ainda pegamos um posto avançado de comida Que a gente tá precisando Que a gente tá precisando A base é logo ali Dá um enxado já querendo me pegar Pra variar E chegamos Eu sempre olho se tem algum zumbi perto Porque normalmente quando eu paro o carro e desço Vem selvagem em cima de mim Impressionante essa dificuldade E... Tá aí ó Ela tá melhorando aqui o prestígio As habilidades dela tão aqui Então vou fazer uma dica aqui rápido Mas que eu não vou fazer aqui na nossa gameplay Tá? Mas você aí que tá jogando sozinho e tal É... Pra upar o personagem O que que eu recomendo? Então a nossa base tá aqui ó Deixa eu dispensar o Trevon Pronto Ó, pode ver que ao redor da base Normalmente tem um monte de zumbi Então aproveite esses zumbis ao redor da base Pra upar o personagem Ó, tem um gritador ali ó A gente mira nele Não, não dá pra mirar com essa arma Ó Mas de qualquer forma ó Normalmente aparece um ou outro só ó E a gente vai upando o personagem ó Ó, ganha influência, ganha prestígio E... Vai upando ó E se o... O zumbi te pegar Não tem problema É só correr pra base Tá cansada já Ó, corre pra base Ó, upou a cardíaca dela ó Por que corre pra base? Porque o próprio pessoal da base te ajuda Ó, vai atirar nele Só não atirou aqui porque ele tá sem o posto de... De tiro Mas se eu tivesse entrado na base O pessoal da base ia me ajudar Então isso aqui É bom pra upar A parte aí de furtividade É bom pra upar o corpo a corpo Ó Ó E que nem eu falei A gente tá perto da base Qualquer problema É só correr pra base Ó, outro... Gritador ali ó Gritador não Downer não Bom pessoal Bom pessoal Então fica essa... Dica aí pra... Upar os personagens E aqui perto da base Não tem problema Utilize aqui correr o tempo todo Que... Além de upar o cardio Ainda fica em segurança Então... Pessoal... Se vocês gostarem da... Gameplay de hoje aí Não se esquecer de deixar o seu like De compartilhar com os amigos De se inscrever no canal E é isso aí Um forte abraço a todos E até a próxima Fui